...desta terça-feira, dia 6 de outubro. Nós começamos a edição de hoje falando de um ponto tradicional em Belo Horizonte, o Parque Guanabara, que ocupa há 50 anos um cantinho especial na orla da Lagoa da Pampulha. Ele está pedindo socorro. Há seis meses de portas fechadas, o espaço de diversão não consegue mais pagar as contas e corre o risco de encerrar as atividades. Quem vê a imagem nem acredita. Um parque vazio, sem vida ou alegria. Difícil até de acreditar que durante 50 anos ele foi referência para tantas crianças. Reinaldo, proprietário do Guanabara e filho do fundador, conta com o brilho nos olhos, a história do parque e o legado deixado pelo pai. Ele fazia aparelhos, por isso que ele começou com o parque dele. Ele fazia aparelhos em um parque que havia lá na Penha, no Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, por isso que o parque chama Guanabara. E esse aí é o chicote que meu pai fabricou. É tão antigo que ele era tocado por um trator. Está vendo aqui que está meu pai no trator. A realidade hoje é de tristeza. Sete meses de portas fechadas e brinquedos parados. A pandemia tirou o fôlego financeiro do parque. O parque tem uma despesa mensal por volta de 300 mil reais. Então a situação vai se agravando a cada semana que passa, porque as despesas não param. O cenário precisa mudar ou a empresa terá que fechar as portas? Definitivamente. Do jeito que as coisas estão hoje, nós temos condição de conseguir fazer frente às nossas despesas. Mas se passar aí de quatro semanas, um mês, realmente as reservas vão acabar. Ederson, funcionário há 17 anos, conta que nunca viu uma crise como esta. É muito triste, muito triste mesmo, porque o parque parece que tem vida, quando está lotado. E agora a gente vendo tudo parado aqui, dá a impressão que os brinquedos estão tristes. Parece que morreu alguma coisa. Após a repercussão do caso, os frequentadores fizeram uma petição online, pedindo o não fechamento do parque. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que não tem previsão para a reabertura de parques, e que está acompanhando os indicadores epidemiológicos para avançar no processo. Como falou, o futuro a Deus pertence, né? Mas nós vamos fazer de tudo para continuar funcionando e atendendo o público, como há tantas décadas vem fazendo. E aí E aí E aí